Há há há, adeirão já Há há há, adeirão já Há há há, adeirão já é . . Essa moça é da época. Vino bem. Bem com você. Você vai olhar ele e vermelha ACMAR, você vai olhar para seguir. Não queimar. É isso aí, né? Eu vou ficar com a rua. Eu quero ir ficar com você. Eu tenho que ir embora. Olha, olha. Olha. Ficou, olha. Ficou, olha. Ficou! Ficou, olha. Eu estou tecido. Ficou, olha. Ficou. Ficou, olha. Ficou, olha. O que você pode fazer? Não, não dá para! O que você pode fazer? É? Veja... Vem, mas eu... Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Só um dia com o que você tinha que fazer! O que você está fazendo aqui? Oi, gente! Olha! E aí, olha! Ah, olha! Meu nome! Nossa, olha! Nossa, nossa! Não, nossa, olha! É! Vamos ¡Las reabrinhas! Vamos! 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 Se inscreva no canal. Amém. Amém.